Fala galera bonita, estamos de volta e eu estou aqui, eu estou aqui na Praça dos Eventos nessa noite de domingo, olha, um pouco cansado, é verdade, cheguei de viagem, né? Agora é tarde e ainda cansado, tá? E eu resolvi dar um pulinho aqui para mostrar um pouco do que está acontecendo aqui na Praça dos Eventos, a famosa Praça dos Eventos, praça esta aqui, onde acontece, como eu já disse, né? Os médios e grandes eventos da cidade de Poá. Temos a Praça da Bíblia, onde acontece os médios e pequenos eventos. Mas aqui já é médios e grandes. Aqui, a capacidade de lotação aqui é de milhares de pessoas, dependendo o evento, não é? E é legal. Antes de mais nada, eu quero aproveitar o enseixo, antes de dar sequência aqui no que está acontecendo, é mandar um abraço para a galera lá do hostel Ilha Bela, um abraço à galera do hostel Ilha Bela, onde eu estive, não é? E conheci uma galera muito bacana, gente boa pra caramba, um abraço, um beijo no coração de todos vocês. Lembrando muito bem, este hostel, em 2023, foi catalogado como o melhor do mundo, não um dos melhores, mas sim, o melhor hostel do mundo, foi catalogado, parabéns mais uma vez, tá certo? Eu pude presenciar uma ótima qualidade, um hostel em meio à natureza, mata atlântica, mata nativa, em meio ali, aquele local maravilhoso e paradisíaco em Ilha Bela. Ilha Bela é top demais, cara, vale a pena você visitar Ilha Bela. Agora vem comigo, o que que está acontecendo aqui? Deixa eu perguntar pra você então, fazer um questionamento. Você, eu tenho certeza que você gosta, eu tenho certeza que você saboreia assim que pode, hein? Na primeira oportunidade, morango. Olha, o morango, eu também gosto muito dessa fruta, o morango. Os benefícios que o morango traz para a nossa vida, para o nosso organismo, para o nosso sistema cardiovascular. Olha, o morango, além de ser delicioso, essa fruta saborosa, O morango, ele faz com que você tenha o seu colesterol reduzido, o morango, ele beneficia o seu sistema cardíaco, ele ajuda, e o morango é delicioso e outras e outros e outros benefícios que o morango traz. Pois é, galera. E nessa noite de domingo, temos aqui na Praça dos Eventos, uma festa, uma festa legal, modesta, legal, bacana. Muitas pessoas lindas, legais aqui fazendo presente, eu vou mostrar pra vocês. Festa do morango. Tudo que você possa imaginar relacionado ao morango, aqui você vai encontrar. Então vem comigo. Muito bem, como eu disse pra vocês, festa do morango. Que top, hein, cara? Essa fruta é maravilhosa, cara. Eu sou suspeito de falar porque eu sou apaixonado por essa fruta, que traz ótimos benefícios pra saúde. É uma delícia, cara. E você vai conhecer muita coisa relacionada ao morango. Vem comigo. Bom, primeiramente nós temos aqui doces artesanais, tudo ligado ao morango. Tudo, 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 tudo. Não tem nada fora do morango aqui. Tudo. Eu vou até me perguntar aqui. Meu amigo, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu estou vendo aqui variedades de doces. Doces caseiros, artesanais também. E tudo ligado ao morango. É mesmo? Que legal, hein? O precinho tá legal. Sabor maravilhoso. Daqui a pouco eu vou pegar um negócio pra comer aí. Um doce, beleza? Um abraço. Tamo junto. Temos espeto de morango. Espetinho de morango. Olha, tudo relacionado ao morango. Licor de morango. Show, hein? Agora vem comigo aqui. A pamonha, eu sei muito bem que ela é do milho verde, derivado do milho verde. Mas tem um detalhe importante. Dá uma olhada aqui. Pamonha com morango. E aí? Você já saboreou? Você já comeu pamonha com morango? Parece gostoso pamonha com morango. E eu vou experimentar daqui a pouco. Parece gostoso, hein, galera bonita? É bom mesmo? Daqui a pouco eu vou pegar uma pamonha com morango, hein? Nessa... Top mesmo, olha. Pamonha com morango. Estrogonofe de morango. Tudo é morango. Cara, você se perde aqui no meio dos moranguetes. É. Morangos pra tudo quanto é lado. E uma galera animada, criançada feliz. Saboreando aí os doces relacionados, ligados ao morango. Doce de leite ninho com morango. Pizza de Nutella com morango. Rapaz, é top, hein, cara? Parabéns, hein? Tudo ligado ao morango, meu brother. Caramba. E essa pizza de Nutella com morango é boa mesmo? Daqui a pouco eu vou vir experimentar aí, beleza? Um abraço pra vocês aí. Show de bola, gente. Nossa, é muito doce, cara. E minha filha Débora, se ela estivesse aqui, ela ia passar mal, hein? De tanto doces e tudo ligado ao morango. É nessa festa linda, maravilhosa, acontecendo aqui. Uma galera simpática, bonita, comendo. Rapaz, é o seguinte, hein? Olha, a pessoa que tem diabetes, eu não sei. Eu já não posso dizer, porque eu não sou formado em medicina. Não sou médico. Mas a galera aí, eu tenho certeza que tem. Eu acredito, hein, Júlio? Um abraço, Júlio. Um abraço, Dejanino. Um abraço, o pessoal da banda Last Opens. Eu acredito que tem, assim, doces ligados também ao morango, tá? Que o diabético, ele pode consumir sem nenhum problema, sem nenhum perigo. Não vai trazer transtornos nenhum para a sua saúde. Tenho certeza disso. Olha aqui, aqui, a minha direita. Frutas no chocolate. E a fruta é morango. Vinagre, vinagrete de morango. Batata frita e coxinha de morango. Merengue, bombom, pão doê de morango. Hot dog, carne louca de morango. Será que eu estou falando a verdade mesmo? Será que é real isso? Será, cara? É novidade, hein? É uma baita novidade. Uma baita novidade aqui, galera bonita. Tudo de morango, cara. Com as bebidas alcoólicas aqui, à minha direita, com certeza não tem nada a ver com morango. Mas pode acrescentar as bebidas alcoólicas para fazer uma somatória. Para ficar mais gostoso. Para ficar mais, ó, classe 10. Pode ter certeza disso, galera bonita. Vamos para o outro lado de lá? Vem comigo. Olha, de surpresa, quem é que eu encontrei aqui? Olha a surpresa. Corintiano roxo. Esse é Corinto. É Corinto ou não é? Esse é Coringão. Ele é a esposa dele, ó. É Corinto na cara. E o Corinto está começando a se erguer, hein? Mas o Castro também deixou um legado top, cara. Ele foi para o Cruzeiro. Vai para o Cruzeiro. O Coringão, eu acredito que se o Coringão pegar firme, ele chega lá. Não vai ser fácil. É ou não é? Falou, Marcão. Chega aí. Um abraço. Falou. Falou aí. Deixa eu ir lá. Opa, ó a festinha aí do morango aí. Pois é, galera bonita. A festa do morango. Muita gente bonita aqui. Muita gente simpática. O Marcão ali, o Corintiano roxo. Não é? Gente boa pra caramba. Sua digníssima esposa. E aqui a gente vai encontrando os parceiros, né? Os amigos, os colegas. Eu acredito que o Julião hoje não está aqui. E nem seus filhos, né? Vai saber. Vai saber. De repente eu encontre. Vai que eu encontre. Nossos irmãos venezuelanos também aqui. Né? Comendo aqui os morangos. Participando aqui da festa. Né, menina? Tá tudo bem? É venezuelana? É boliviana? Boliviana. Parabéns. Tá gostando da festa? Beleza. É isso aí. Logicamente eu não estou entendendo a minha linguagem aqui, né? É por alto, né? Porque é um fortunhol, né? Parabéns aí. Um abraço a toda a galera boliviana, venezuelana que estão residindo aqui no Brasil. Se bem que o Brasil é de todo mundo, né? É, o Brasil é de todo mundo. Aqui todo mundo vem pra cá e vai. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, estava ali no hostel, ali em Ilha Bela. Um abraço mais uma vez à galera linda da Ilha Bela. E ali, cara, eu estava perdido. O que é mais é alemães, argentinos, italianos, franceses e muitos americanos ali, tá? E eu meio perdido, né, meu? Que a gente tem que ficar gesticulando. Eu só sei falar, sabe o quê? Falar dólar. Eu sei falar somente The Book Inside the Table. Somente o livro está sobre a mesa. E mais nada. Esse ali é embaçado, hein? The Book Inside the Table. Todo mundo que eu encontro lá, eu encontrava lá no hostel. Aí eu, é The Book Inside the Table. Aí o pessoal, ok, ok. Está sobre a mesa. Vai lá pegar o livro e vai ler, né? É desse jeito, cara. Você tem que dar risada mesmo, porque a vida é isso aí, né? E o torresmo com geléia de morango? Você já comeu? Será que é bom mesmo? Bombom de morango e suco de morango? Bom, isso aí, beleza. Até aí tudo bem. Mas torresmo. Torresmo com geléia de morango. Eu nunca vi arroz, carreteiro, feijão, tropeiro e baião de dois. Se tem morango no meio, eu nem vou perguntar, que eu acho improvável. Eu acredito que seja improvável ter uma torta de morango. Hum, que delícia. Tortas de morango, gente. Vamos lá ver a criançada se divertir? Vem comigo. E aqui, logicamente, um espaço reservado para as crianças, não é? Brincarem e se divertirem. Porque nós, adultos, nós temos as bebidas alcoólicas, não é? Para quem não está de moto, como eu não estou de moto. Eu moro aqui pertinho, né? Do lado aqui da Praça dos Eventos. Então, não há necessidade de estar com a moto aqui, nenhuma das duas. Então, eu vim para cá para fazer essa tomadinha, mostrar para vocês aqui o que está acontecendo nessa última noite da festa do morango. Tá certo? E a criançada se divertindo. Os adolescentes também. Eles têm todo o direito, né? Vários brinquedos aí. Eu quero aproveitar o gancho, mandar um abraço, mandar um salve para o doutor Eduardo Boix, grande gestor de Itacoa Xetuba, tá? Grande parceiro, me segue lá. Eu também o sigo, também, nas redes sociais, em suas redes sociais. Tá certo? Um camarada que, eu já falei outras vezes, eu tenho certeza que você já ouviu eu falar sobre isso. Um camarada que está fazendo. Não fez, mas está fazendo. Ele está fazendo uma excelente gestão ali em Itacoa Xetuba e não deixando faltar as festas também, tá? Diga-se de passagem, tá? Festas com parcerias de empresas privadas, o comércio, o local, enfim. E realizando as festas e logo mais à frente teremos aí, né, doutor Eduardo? Um abraço! Teremos aí o rodeio. Esse rodeio. Se o Ari, o Ari estando com vida, com saúde, o Ari cola lá. Ah, cola, cola, cola. E não somente o rodeio, mas outras festas que têm acontecido ali no município de Itacoa Xetuba, tá certo? E Itacoa Xetuba, com certeza, vai deixar o doutor Eduardo Boix, vai permitir, deixar não, permiti-lo, que ele permaneça mais quatro aninhos aí para a cidade continuar daquele jeito, top das galáxias. Então, um abraço, doutor Eduardo, o eterno fundador do Universo Abençoe, você e toda a sua família e todo o pessoal aí que faz parte aí da prefeitura, todo o secretariado, enfim. A gente elogia quem merece receber elogios. A gente traz elogios porque quando a pessoa é do bem e a pessoa mostra para o que veio, a gente não é fazendo média, não, não é passando pano, não, é falando a realidade, tá certo? E Poá, Poá precisa de se reerguer nesse aspecto, tá? A Secretaria de Cultura e Turismo, toda cidade precisa de festa, tem que ter festas, porque as festas é algo que atrai turistas, atrai pessoas para gastarem no local, no município, e é uma diversão, é um entretenimento, então precisa-se de ter festas na cidade. De repente a cidade, ela não tem nenhum monumento que chame atenção, nenhum atrativo nesse sentido, nenhum monumento, uma montanha bem alta onde o pessoal salta de parapente, de traique, né? Eu já voei de traique ali em Bertioga, um abraço a galera do traique ali em Bertioga ali, tá certo? Ali do hangar, ali da pousada de Orai, um abraço a todos aí. Então, tem cidades que não tem, infelizmente não tem essa relevância. Olha, tem uma montanha linda, tem um cruzeiro lá no topo da montanha, tem um Cristo, uma estátua lá, vamos lá subir e tirar fotos, atrai turistas, não é? Tem o quê? Tem uma imagem, uma estátua gigante, tem uma caverna, tem o quê? Então, tem muitas cidades que têm esse privilégio de ter algo que é da própria natureza também, né? Por exemplo, Mogi das Cruzes ali, um abraço ao pessoal mogiano, tem ali aquelas montanhas que cercam a Mojia, que embelezam mais ainda a Mogi das Cruzes. Então, aquelas cidades, para resumir aqui, que não tem nada disso, é uma cidade totalmente planificada, ainda que tenha montanhas suavizadas ali, e não tenha tanto atrativo, então precisa de meter festa. Mete festa na cidade, galera bonita, usa a cabeça. Prefeita, prefeito, mete festa na cidade. É claro, a prioridade não é festa, a prioridade é saúde, educação, habitação, a prioridade é segurança, a prioridade é saneamento básico, sim, tudo isso. Mas não pode faltar festa não, pô, meu, se liga nas ideias aí, meu. Olha o grande exemplo de Itacoa Xetúba. Tem tudo isso e as festas continuam. Pô, eu estou falando bobagem aqui. Claro que não. Então é isso aí. Então, a cidade, toda a cidade precisa de festas, para que a cidade fique mais adornada. É, 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 como é que é o negócio lá? É a do... A cereja do bolo, pronto. A cereja do bolo são as festas. Aqui acontece a festa do rock, que é top. Aqui era para ter acontecido no final do ano passado, a Orquídea não aconteceu. Então, a gente tem uma cobrança. Os munícipes cobram, sim, e com razão. Pagamos impostos direitinho, está tudo certinho, tudo em dia. Cadê as festas? Então, não quero entrar nesse detalhe mais, mas, pô, está precisando de se reerguer da cinza nesse aspecto. Gente, um abraço. Fiquem todos com o Criador da Vida, um abraço. Tamo junto. Vai tocar um som ali no palco. E eu não vou demorar muito, que eu estou cansado da minha viagem, tá? Eu cheguei lá de Ilha Bela. Não é tão longe, é 170 quilômetros. Pega ali a Tamoios, depois pega a Carvalho Pinto. E pega ali a Carvalho Pinto e se transforma em rodovia Ayrton Senna. Gente, galera bonita. Então, um abraço. Tamo junto. É nóis. Até a próxima aí, se Deus quiser. E participe, né? Participe das festas da sua cidade aí. Venha privilegiar, né? Com a sua presença, as festas. Porque isso é muito importante. Gente, um abraço. Foi. Até a próxima. É nóis. Tchau.